Olá, está no ar mais uma edição do Boletim Alego News. Com o objetivo de orientar e promover medidas para a conservação do solo e da água, além de racionalizar o uso de produtos químicos, a deputada delegada Adriana Corce apresentou o projeto que visa conservar o solo agrícola do nosso estado. A reportagem é de Edriza Borges. Cuidar hoje para ter amanhã. Todo mundo já ouviu essa frase, mas colocá-la em prática não é uma tarefa tão simples assim. São tantos os desafios para manter o meio ambiente preservado que é preciso novas ações sustentáveis, principalmente de conscientização. E foi pensando em um futuro bem próximo que a deputada delegada Adriana Corce apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa, que tem como objetivo levar orientações e medidas práticas aos produtores rurais para a conservação do solo e da água, além de racionalizar o uso de produtos químicos que possam prejudicar o meio ambiente. Essa política estadual propõe uma conscientização a partir do poder público para os produtores agropecuários do estado de que sempre venham a observar medidas de conservação do solo e da água, tanto no aspecto de atividades conservacionistas, como evitar queimadas e muitas outras, mas também na racionalização do uso de agrotóxicos e outros produtos químicos para não intoxicar o lençol freático e as nossas terras. A deputada explica que o projeto que dispõe sobre a política estadual de conservação do solo agrícola cria ainda o fundo estadual de conservação deste solo. É uma proposta para que fosse retirado, fosse guardado um recurso, mesmo que pequeno, para utilizar nessas medidas a serem tomadas no nosso estado. Então, pesquisas, capacitações, sensibilizações, uso de técnicas mais recentes, modernas, conservacionistas, evitar queimadas, conscientização da população, que a gente sabe, principalmente nessa época de seca, existem pessoas que promovem queimadas tanto de forma proposital como de forma por descuidos e que são extremamente danosas para o meio ambiente e para a nossa vida também. Lembrando que o projeto já foi aprovado em primeira votação e aguarda agora a segunda e última votação. A gente vai ficando por aqui, continue acompanhando nossa programação. Tudo o que ocorre no Parlamento Goiano através do nosso canal do YouTube, pela TV aberta ou ainda pela TV por assinatura. A qualquer momento, voltamos com mais informações para você.